Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma nova análise do token AR, do ticker AR, da Airweave. Esse token realizou um movimento bem interessante ontem, teve uma valorização na casa dos 23%, isso no time frame diário, o único candle com 23% de valorização. Ele está desenhando aqui uma configuração bem interessante no gráfico, e a gente já vai então fazer uma atualização, porque eu acredito que esse é um dos criptoativos que tem ainda um bom percentual, que tem uma boa margem de crescimento para performar nesse ciclo de alta. E antes da gente mergulhar aqui na análise, que eu espero que seja rápida, pois tenho compromisso e quero fazer um outro vídeo aqui da Kusama ainda hoje para vocês, eu vou convidar você que é novo que está chegando no canal para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você seguir acompanhando aqui a atualização das nossas análises dos demais criptoativos que a gente acompanha por aqui. A gente faz análises de mercado, de comportamento de preço e de fundamentos de vários criptoativos promissores aí, então junte-se a nós, a nossa comunidade aqui no YouTube está crescendo em um ritmo bastante acelerado, certo? E vocês que já acompanham o conteúdo e que confiam aqui no canal, se puder chegar deixando aquele like, eu sempre agradeço bastante, investidores. E, bom, vou só dar um giro rapidão aqui, investidores, que assim, isso não vai ser uma análise tão detalhada, mas a Reeve com esse movimento aí desses últimos dias, ela chegou no market cap aqui na casa dos 788 milhões de dólares, né? Ela está muito próxima já de atingir aqui um cenário de mid-cap no mercado, né? Próxima já do 1 bilhão de dólares de capitalização, um criptoativo que tem uma oferta circulante de 65 milhões de tokens de um maximum supply de 66 milhões. A gente tem quase 100% dos tokens existentes. Já em circulação, o que a gente considera muito bom, pois suaviza muito a inflação nesse token. E, bom, é um token também que tem aí uma boa oferta em termos de corretoras para você negociar, né? Está listado em várias das corretoras centralizadas, das corretoras descentralizadas. Nas corretoras descentralizadas também você consegue negociar o token Reeve, o token R. E eu estava dando uma olhada aqui no Chain Explorer. Enfim, não vou detalhar nada para vocês, mas, caras, os níveis de atividade nessa rede e a quantidade de, o volume de arquivos que estão sendo cada vez mais armazenados dentro desse protocolo, é assim, é incrível. Eu realmente acredito que a Reeve vai seguir crescendo durante esse ciclo de alta. Eu vou convidar você a acessar esse viewblock.io da Reeve, aí você consegue ter acesso a todos os dados aqui. Dá para você traduzir a página se não tiver conhecimento em inglês, enfim. Aí você vai ver do que eu estou falando, a gente não vai detalhar nessa análise, mas você pode explorar isso aqui também acessando esse site, tá? As perspectivas são positivas e começam a se refletir no preço, né? Essa aqui é a realidade, no preço do token. A Reeve já realizou uma movimentação desde aquela mínima até a máxima que foi feita hoje, inclusive, de 243%, né? E aí a gente tem um cenário gráfico aqui em que ela está testando uma linha de tendência de baixa, certo? Ela está, na verdade, querendo confirmar o rompimento dessa linha de tendência de baixa. A gente tem vários toques aqui nessa LTB, tá vendo? Essa linha vermelha aqui, ó. Ela já estava testando aqui nessas últimas semanas e ela fez o rompimento ontem com esse super candle de autoridade aqui, né? Esse candle grandão aqui dos 23%. E a confirmação de um rompimento dessa LTB, investidores, pode trazer pra gente aqui um cenário bem interessante, tá? Ela pode confirmar um pivô de alta num time frame semanal, certo? Olha só que legal aqui, ó. Isso aqui já é o time frame semanal agora. Ela fez um impulso, corrigiu em cima da média de 20%, se apoiou na média de 20% e agora, nesta semana aqui, ela voltou a se projetar pra cima, rompendo a LTB e também testando aquele topo que foi deixado nessa margem aqui dos 11 dólares. É mais ou menos o nível que ela está testando agora, né? Seria muito importante, então, investidores, que ela fechasse essa semana acima dessa casa aqui dos 11 dólares e 66 centavos pra ela confirmar esse pivô de alta. A confirmação desse pivô de alta pode levar a Reeve a testar níveis de preço que a gente monitora aqui pra 17 dólares num primeiro nível é uma escadinha, né, investidores? Os níveis de resistência e os alvos. Ela precisa superar um pra partir pro próximo, certo? Então, o primeiro nível aqui que eu monitoro tá na casa dos 17 dólares. Eu acredito que a continuidade desse movimento aqui pode levar a Reeve a testar esses 17 dólares com uma possibilidade até dela estender esse movimento para a casa dos 23 dólares, tá? que tem uma confluência com esse topo aqui e com esse fundo aqui, certo? E é possível que depois que ela atingir esses níveis, dependendo da configuração gráfica, se for um movimento com candles empilhados, mais ou menos como esses daqui, ó. Olha esse movimento aqui, tá vendo? Foram cinco semanas de alta, certo? Com os candles verdes se empilhando um em cima do outro. Normalmente, depois desses movimentos assim, a gente tem correções, né? A gente tem correções. Então, seria até natural que depois que ela atingisse esses níveis aqui, ela dê uma arrefecida, certo? E é claro que a gente tá projetando aqui um cenário bullish, né? É um cenário de continuidade de alta naquele contexto que eu sempre coloco pra vocês, né? Do se tudo permanecer constante, tá? Não tem nada garantido no mercado nunca. O mercado, ele se chama variável porque os preços podem oscilar para cima ou para baixo. E em alguns momentos, a gente tem configurações que nos sugerem olhar para cima e outros momentos que nos sugerem olhar para baixo. Nesse momento, a gente tá vendo aqui uma configuração claríssima que nos sugere olhar para cima, mas não quer dizer com toda certeza que esse cenário vai se concretizar, tá? Eu acredito que se tudo permanecer constante, se nós não tivermos elementos novos que tragam mau humor para o mercado, a gente deve ver a continuidade da alta no preço da Air Reave para esses próximos dias e semanas aí. É claro que isso vai depender de um movimento do Bitcoin. O Bitcoin tá muito forte, né, investidores? Agora a gente vai dar aquele giro, assim, por outros criptoativos também aqui porque tá tudo relacionado, tá tudo correlacionado dentro desse mercado. Eu sei que você que tá chegando agora nesse mercado ou tá chegando aqui no canal pela primeira vez quer ver a análise da Air Reave, mas pra gente falar da Air Reave, a gente tem que olhar para o mercado também porque ela é apenas um componente, ela é só mais um mecanismo de todo esse... Ela é só uma engrenagem de todo esse grande motor e esse motor tem algumas engrenagens grandes que fazem a maior diferença e que imprimem a dinâmica na formação de preços desse mercado. O Bitcoin é um deles, o Bitcoin tá testando uma região-chave dos 52 mil dólares. Se o Bitcoin se manter dentro desses níveis aqui, se a gente não tiver correções mais importantes pro Bitcoin, quando o Bitcoin entra nessa frequência de alta, investidores, começa a ficar difícil de acreditar que ele vai cair. Essa aqui é a realidade, né? E ele tá aqui formando um novo movimento, uma nova pernada que tirou ele dos 38 e levou até os 52. Aqui há uma resistência, não quer dizer que ele vai cair, pode ser que ele dê uma lateralizada aqui, pode ser que ele vá lá testar a máxima histórica. Então, nesses cenários, a gente pode ver as altcoins ganhando força porque já é de um... Já faz algum tempo que a gente tá monitorando esse movimento aqui do mercado de altcoins, né? Esse aqui é o mercado de criptomoedas, com exceção do Bitcoin. Opa! Esse gráfico aqui. Ira atingir aquela casa de 1 trilhão de dólares e a gente tá confirmando aqui nessa semana mais um pivô de alta, tá vendo? O mercado tá fazendo aqui um zigue-zague de alta. Fundo, topo, fundo, fundo, topo, fundo. Estamos rompendo esse outro topo pra quem sabe buscar aquele 1 trilhão de dólares. E é nesse cenário aqui que a gente entende que a AirRiv pode buscar aqueles níveis que eu acabei de citar, certo? Então, 17 dólares e 23 dólares. Esse é um criptoativo que tem um potencial muito bom pro ciclo de alta. Eu ainda vejo aqui uma possibilidade assimétrica bem interessante pra esse token. Ele tá ali na casa dos 11 dólares agora. Eu acho que a gente pode ver ele chegando na casa entre 130 e 160. Eu acho que até com certa tranquilidade pra chegar nos 130 dá uma multiplicação de capital de quase 10 vezes. se chegar nos 160, uma multiplicação de capital de 12 vezes, tá? Então, considerando essa fase do ciclo, a gente entende que essa simetria aqui ela é bem interessante. Essa simetria já foi muito maior. Quem teve a felicidade de comprar lá embaixo vai capturar uma simetria bem mais interessante. Eu tive a oportunidade de comprar esse token aqui na faixa dos 5 dólares. Comprei mais nessa correção aqui quando ele tava ali namorando a casa entre 7 dólares e 50 e 8 dólares, tá? E acumulei forte porque eu acredito nesse projeto. Acredito que a Reave deve crescer. Esse é um criptoativo que você dificilmente vai ver os grandes canais, os grandes influenciadores aí da indústria falando. Isso mostra pra gente que a gente realmente tá aqui por dentro daquilo que tá rolando e a gente não fica só seguindo a manada, né? Você tem também que pesquisar e encontrar oportunidades que não estão sendo faladas. Muitas vezes quando os grandes influenciadores começarem a falar desse token já entrou muito fluxo financeiro e ele já vai tá lá na casa dos 24 dólares, 25 dólares. Aí a simetria foi pro Beleléu, né? Então, um cenário bem interessante. A gente segue, então, monitorando aí a Reave e eu volto a trazer a análise dela no canal nos próximos dias, certo? Eu vou deixar o convite novamente pra você que chega no canal pela primeira vez pra que você se inscreva e continue acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição pra conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart pra você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá! E aí